Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, chegamos aqui no shopping. Para quem assistiu o último vídeo, já está entendendo. Já está entendendo o que vai acontecer hoje, irmão? Eu ganhei um dia do sim. Mas eu tenho uma proposta melhor. O quê? Calma. Não, ele sempre vai mudando, eu não me falo nada. Não, a princípio é isso. A princípio é isso, é o dia do sim para ela. Porém, eu vou ver um fator que pode ser que mude um pouquinho esse dia do sim dela, se você aceitar. Você pode falar, não? É, tá bom. Então, rapaziada, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, lembrando, esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixa. E lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você quer depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você quer depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SAULO. E caso você queira depositar com boleto bancário, você clica em viaja 2AP, seleciona um boleto ou um método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO com dois N's. Ah, e utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tooth. Saurão, quando vai ser realizado esse sorteio? No dia 1º de agosto, então fique ligado. Rapaziada, eu deixei a mala lá longe. Eu falei para ela, vai ficar aqui, eu vou ver se tem o que eu quero fazer de surpresa para ela. Para quem não sabe, ela está ajudando muito aqui o canal. Ela está ajudando muito o canal a crescer e animando muito para fazer os vídeos. Então, eu vou incentivar no trabalho dela. Ela é digital influencer também, ela faz conteúdo para o Instagram e o celular dela está todo zoado. Eu vou ver se tem aqui um iPhone para ela. Vamos ver, calma, calma. Rapaziada, tem iPhone. Tem o iPhone, mano. Vamos conversar com o cara da loja aqui, vamos ver o que dá para fazer. Manos, tem o iPhone. Tem o iPhone que eu queria, já dá para ela. Só que a gente vai chegar para ela e vamos falar ali, tipo... E aí, você vai querer isso mesmo? Porque ou ela vai ter que trocar o dia do sim por isso. E, mano, vai ajudar muito ela para fazer uns conteúdos legais para você. O iPhone... Mano, o iPhone dela está todo zoado. Todo zoado mesmo. Aí vocês vão falar... Pô, você não está gastando dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mano, ela está ajudando o canal. Eu ganho dinheiro com o canal, nada mais justo, né? Pensa um pouco. Estou ganhando dinheiro, entre aspas, com ela nos meus vídeos e ela não está ganhando nada aqui, entende? Então, vamos ajudar ela também. Aqui, mano, tudo muito justo. Eu sou muito a favor das coisas justas. Então, é isso. Vamos. Olha ela ali. Será que ela vai topar? Será que ela vai topar? Vamos ver. Ela não sabe ainda. Ela ficou na bed sozinha. Você ficou na bed sozinha? Olha aqui. Você vai querer trocar o seu dia do sim por isso? É com você. Sim ou não? Não. Ih, rapaz. Sim ou não? Sim. O que você acha? Você que sabe. Não, não sei. Eu nem sei o que é. Então, eu já contei para a galera. A galera já está sabendo. Eu falei... Você decide. Eu vou dar cinco segundos para você decidir. Cinco? Cinco, quatro, três, dois, um. Não sei se é bom ou não. Então, sim. Sim? Sim. Eu acho que você vai ficar feliz. Eu acho que eu vou perder tudo. Mas vamos brincar na máquina de ursinho primeiro? Vamos. Já trocou, galera. Ela já trocou o dia do sim dela por isso. Não sei nem. Mano, se for ruim, você... Você confia em mim? Confio. Então toca aqui. Eu acho que você vai gostar. Qual que você quer, Mar? Pinguim. O pinguim? Vamos tentar pegar o pinguim, então. Será que tem dinheiro? Não, não tem dinheiro, não. Pudeu, só tem cem. Não, não, não. Nem rola. Não rola, não. Não, 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 não. Tá louco? Mano, você é doido. Mano, você é doido. Oi, Mar. Eu sou um moleque doido. Eu sou doido. Agora você vai ter que pegar muito ursinho. Eu sou doido. Vamos ter que pegar muito ursinho. Afa, é mesmo? Daqui a pouco eu volto, galera. Se a gente conseguir pegar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Dois mil anos depois. Mano, mostra pra galera o que você... Ela pegou, mano. Segunda tentativa. Na segunda tentativa. Tenta pegar o cinza agora. Eu quero o cinza pra mim. Ele já misturava. Olha, então a gente gastou, tipo, quatro reais e ganhou um ursinho. Mas você... Mano, você colocou cedo. Eu não tinha outra nota. É meu. Nossa, quase que ela pega outro, mano. Meu, olha o tanto de ursinho que eu pego isso. Olha isso, rapaziada. Não, é muito, né? Com cem reais, eu acho que compensou. O que você achou? Eu acho que compensou esse. Ah, é o dinossauro. É o dinossauro. Então vamos lá que agora o bagulho vai ser louco. Você está ansiosa pra saber o que você ganhou? Não, eu acho que você me manipulou. Você acha que eu... Deu ruim? Não, não deu ruim, não. Vamos lá. Aí, galera, pra ela ter uma surpresa assim, vou deixar ela comendo alguma coisa aqui e vou buscar e vou trazer na mesa pra você seu presente. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Vocês acham que ela vai gostar ou não? Fica aqui, fica aqui. Ou melhor, na frente ali tem meio que um sofázinho, só que você vai ter que prometer que não vai olhar em qual loja que vai entrar. Eu acho que ela vai gostar real. Se bem que eu não sei se vale trocar o dia do sim por isso. Mas já trocou. Eu perdi minhas meias. Perdeu as meias, perdeu tudo. Agora já era. Vamos lá. E aí? Tá bebendo. O que você acha? Cadê? Olha o presente. Cadê? Ah, não, mano. Vai zoar. Pode zoar, é sério? Pode zoar. Não é zoeira, caralho. Você gostou? Ah, você não tá chorando, viado. Você não tá chorando. Você tá zoando? Não, sai por aí. Não tô zoando. Você não tá chorando real, caralho. Pode zoar, mano. Eu não tô zoando, caralho. É seu. Abre aí pra ver se dá. Será que é verdade? Ah, mano. Você tá meio zoando. Você tá meio zoando. Abre aí. Não, tô. Deixa eu segurar todos os seus orços. Não, eu vou sentar em algum lugar. Vamos sentar ali naquele negocinho. Você tá zoando. Não tô. Você gostou? Tá zoando. Você gostou? Me fala se gostou ou não. Não, eu vou abrir pra ver se é zoeira isso aí. É. Será que é zoeira? Mano, não acredito. Toca aqui, cara. Você tá ajudando pra caralho o canal. Toca aqui. Mano, não acredito, velho. Eu não tô zoando. E é pra cada vez você melhorar mais no seu conteúdo lá no Instagram, hein? Vamos lá. Vamos sentar pra você abrir. Vê aí se é zoeira, vai. Mano, pode ver se eu vou ficar com ela. Vai, vê aí se é zoeira. É zoeira? Terá? Caralho, bonito tão, Vitor. Vou pegar isso aqui pra mim, mano. Mano, não acredito. Vou pegar isso aqui pra mim. Olha, eu tô cremendo. Vê se liga, vê se liga. Por exemplo, tá quebrado, né? Às vezes pode tá quebrado. Mano, eu tava pensando que você não acredita, velho. Ih, ligou. Será que não é falseta, mano? Será que não é falseta? Vai, vamos configurar qualquer película e caralho. Você gostou? Fala pra galera. Nossa, eu tô chorando bem alto, galera. Para com isso. Assim eu fico emocionado também. É de alegria. É de alegria? Olha aqui, obrigado por estar ajudando o canal, viu? Você tá fazendo bastante conteúdo. E agora vai dar pra jogar Free Fire direito. Mano, não acredito. Vira, você é muito frio. Mano, nada mais do. Você não tá ajudando eu no canal? Não. Então. Mas eu não acredito nada. Eu não esperava isso. Rola. Configura aí, vai. Dá-lhe. Aí, eles ainda vão dar pra ela uma capinha de presente. Ela escolheu essa daqui, ó. Uhul! Já faz a propaganda da loja. Qual que eu insto de vocês? Qual que é o Instagram, né? É, rapaziada. Hightech Center, Lorena. Foi aqui que eu comprei o iPhone. Eles fizeram um descontinho legal ainda. E ainda deram uma capinha de brinde. Gostou? Uhul! Toda chamativa, né? Toda chamativa. Ainda vai colocar película e caralho aguenta. Então, galera do Vale, que quiser comprar, não vende pela internet, né? Você falou. Não. Só loja física. Só loja física. Então, quem quiser colar, boa pra nós. Chegamos em casa. E, rapaziada, agora eu vou mostrar pra Amar uma coisa que... Eu acho que poucos de vocês sabem também. A minha família tem um refrigerante. É o refrigerante da família. Guaranita, Cibal. Quem mora aqui mais pro interior de São Paulo, próximo ao Vale do Paraíba, ou então sul de Minas, já deve conhecer. É o refrigerante até aqui bem famoso. Eu vou dar pra Amar experimentar pra ver o que ela acha do refri da família. Vamos ver. Ó, pra quem não conhece ainda, se vê, compra. Amar, fazendo o quê? Tá vendo coisas no celular. Trouxe um negócio pra você, pra você experimentar. Ah, Chloe aqui. Oi, Chloe. Oi, Chloe. Ó, experimenta. É um refrigerante da minha família. Tem que ser sincera. Chloe é muito louca. Vai. Vai. Garota propaganda. Nossa, é muito bom. É gostoso mesmo? Tem que falar a sinceridade. É bem doce? É docinho, eu amei. Então, aí, ó. Mais uma curiosidade. Mostra seu iPhone novo pra galera. Comprei um Guaranita. Ó. Garota propaganda demais. Ô, Chloe, o que você tá fazendo na cama? Não sei. Já tá configurando, ó. Já tá configurando? É. Ficou felizona, então, né? Pô, a Chloe tá muito doida. Ela tá muito... Olha, então. Olha o lacinho dela. Ela acabou de chegar do banho. Ela tá muito louca mesmo. Não, não. Dá um mordinho. Aí, rapaziada. Conseguimos configurar tudo pra começar a fazer live de Free Fire, que é o que ela gosta. Que foi, tipo, o motivo que ela veio aqui pra casa. Pra eu ensinar, pra ajudar ela a fazer live de Free Fire. Então, a gente conseguiu configurar tudo. Mano, foi correria atrás daquele cabo, não sei o que. Aí, o celular dela não dá pra fazer live de... O antigo celular dela não dava pra fazer live de Free Fire, porque a entrada tava bugada. Aí, eu fui, dei esse presente pra ela aí, porque agora vai ajudar ela no trão. Que vai ser agora... Ela vai virar streamer de Free Fire. Se você gostar, acompanha. Ela tá em live agora. Vamos ver como é que tá ali. Vamos que vou. Ai, meu Deus do céu. E aí? Tá dando certo a live? Quem chegou aqui, ó. Como é que tá, rapaziada? Aí, ó. Ó, hoje eu tenho 160 pessoas. Salve, salve, rapaze. Aí, galera, ó. Ela tá jogando Free Firezinho. Tá curtindo, Má? Tô, mas ela tá morrendo muito aqui, né? Ah, você ainda vai acostumar com o celular novo. Então, é isso. Salve pra galera que tá na live da Mai também. O link do canal dela vai tá no comentário fixado. Guardar a Guaranita aqui dentro do frigobar, porque, né? É, esse aqui o pai gosta. Esse aqui o pai gosta. Então, rapaziada, tô morto. Agora eu vou tomar um banho e dormir. Muito obrigado se você assistiu até o final. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão, um saludo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma